O que é a tropa da vista na Kixari? Multiplica pra dinheiro e aplica em várias caminhões Ô bora rapaziada, iniciando mais um vídeo aí pro canal O bagulho é o seguinte ó, tropa da vista tá presente 021 tá presente Tropa da vista, tropa do Castro Alvinho que é da antiguidade Tá ligado rapaziada Tropa da vista, tropa da vista, tropa da vista, tá tudo aí ó A pergunta é, menino ou menina? Eu acho que é menino parceiro Menina, casalzinho Menino, irmãozinho do Lucas Eu acho que é menino, menino Menina Menina sim Menino, certo? Menino também Aí limpa aqui ó, dos dois lados aqui Molecote Molecote? Eu acho que é menina Vamos sair Menino ou menina? Menina 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 Menino ou menina? Menino ou menina? Menino? Então tá Vou sair perguntando para o geral Vamos embora rapaziada Olha aí a chapinha Menino ou menina? Menina Menina Menina, menina, menina Menina, menina Todo mundo tá no... A Duda, canal Vlog do vlog Dá um salve Se inscreve no canal da Duda aí rapaziada Como que tá? Duda Mel Duda Mel Se inscreve Ali tá tocando música Eu não vou ali dentro agora Mas vou aqui Maquiar Sai perguntando Menino ou menina? Menina Menina Oi, que coisa linda Fala menina Fala menina Quer pular lá? Quer não pula pula? Pode ir ou deixa Nem me Deixa e deixa O meu já se molhou todo Vitória Menino ou menina? Menina É menina Que é menina É menino Fica aqui Menino Menino ou menina? Não Menina Menina Quebrando o chocolatinho dele Menino Menino Um sobrinho E aí velho Menino ou menina? Menina 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 Então tá bom Véi, falou, tá falado Maria Menino ou menina? Menina Menina Vai Menina Certeza Neném Menino ou menina? Oi, tá triste E essa roupa? Sai de onde? Não, eu tô de moda Ah, então tá suado Ele tá triste Que ele se molhou todo Rapaziada Aí ele tá poucas ideias Menino ou menina? Menino Questão de rosa É pijama Menino ou menina? Nada a declarar Eu sei o que é Ah é, cê sabe Cê é o único que sabe É ele Menino ou menina? É menina Sempre foi, né filho? Para aí, menina Menino ou menina? Menina Menina Ele Menino ou menina? Menino Menino E aí, gente O que que é? Já fala aí, então Vamos lá, rapaziada Deixa eu apresentar a casa Ali é a entrada Tá os carros Aqui é o Santo Isabel Paraíso Santo Isabel Sei lá o que Porém, ó Que é 3 mil reais a diária 3,5 Porém, dia de sol Você aproveita bem mais, tá? É que a Gabi alugou aqui Faz tempo E não tinha olhado a previsão Na verdade, quem que olha a previsão É Passou batido E como ela já tinha alugado Eu falei Vai na chuva não Não dá nada Ela chorou Né? Porque mulher já é mais sensível Ainda mais grávida Aí Chorou Queria desistir Queria alugar outro lugar Falar Quem foi de verdade Vai colar E os de verdade Tá colando Quem é de verdade Colou Tem muito pá Que cabe um monte de carro Né, né, irmão? Não tô falando aqui A Gabi lá chorou um monte Por causa da chuva Que não sei o que Mas quem é de verdade Cola na chuva sem chuva, né? Entendeu? Quem importa é a energia Quem importa é nós Olha, o Alvi colou O Kaique O Kaique saiu do rio Saiu do rio, cara Quem gosta de nós Cola Eu não tinha visto isso aqui, não Vidra Fazer pequenininho aqui embaixo Tipo bagulho de carpo Olha que chave Vou mostrar tudo pra eles Olha lá Ah, não vou mostrar tudo agora, não Vamos pegar esse medley aqui Vamos acompanhar Se inscreve no canal da visão, rapaziada MCs do zero Tassau, Seri Inclusive saiu hoje essa daí Flipão Oito horas Molhadinho Gosta muito disso Vai Vem, vem, vai Seja bem-vindo Seja bem-vindo a minha quebrada Baby Onde a visão predomina em cima do morro Onde ela joga pros menores Vai lá, vai Ô, Tiff Pede pra eles abaixarem o som aí Por causa dos direitos autorais Pode falar Fala que é eu que Fala o dono da festa, Zé Quando eu passo Onde a visão predomina em cima do morro Onde ela joga pros menores E viver a cena de Doi do bagulho É que quando ela vem Falou que tá com saudade de mim Vem soltando as verdades A noite começa com dose de gin Vem bem o que cê pede Tudo bem que eu queria te assumir Mas eu não posso negar Mas eu posso falar Mas eu sei que E todas as noites Ah, vai É vocês dois? É, agora vai pra fazer o piseirão Eu e o Alvin, né? Essa aí, filho É? Mas que música é essa? Essa daí é a do Sete Lados A gente vai botar lá no piseirão Não, não, pera, pera Essa não, essa não Puxa da beira da praia lá Essa daí acho que não vai Acenda a vela no calçadão do mar Tô no jet praiano Fim de ano já cansei do Guarujá Marese esse ano Fui uma amiguinha sentando na lanche Que o Alvinho coloca descreve Dá um tempinho Segura descreve Porque o alvinho não é Que eu vou te comer Porque eu sei que Cê vai me esplanar No milinho, na bocada Que também quer me dar Que eu vou te comer Porque eu sei que Cê vai me esplanar No milinho, na bocada Que também quer Nem vou pra lá Senão vai morrer Então vai, então vai Só as grandona Comparece na parede Dos maloca Que é mais pático Só as navona Moleque perigoso Lá da peripera Que beijo pra ti Você que gosta Que vinciga Na pegada do maloqueiro Original Se joga Costa amiga Pra poder aparecer Na capa do Você quer cheque Então toma Que hoje o patrocínio da vota Que o patrocínio da vota Que o patrocínio da vota Me emociona O crime não pode negar Então conta até trete Que não corta o copo Você tira a calça e macha Que puta que é você Que quando me vê Ativa o seu mando na Pela noite paulista Ai caralho A porra Me chama de De novo, de novo Vem Noite paulista Tocando macho na pista Primeiro é pra baixo A pessoa quer automática A pessoa quer que ela Que come e não quer A se ninguém explorar Ela é louca pra me dar No pião eu só vou te comer Ela se sente segura Eu posso fazer o que? Minha doutrina é comer essa puta A doença do Coringa É o efeito do verde Você fica dando risada a fumaça Subiu A luga está na mente Em cristão é de segunda Quando eu chamo ela pra casa aromatizando o bairro da sua bunda aqui Ela pede que não pare, então vai, vida relaxa Então vai, vida relaxa A doença do clore é o efeito do verde Que faz você ficar dando risada, fuma E o colombia tá na mente E você também, querendo? Ei, grava aí alguém aqui do Berlim, né? Não, não, essa não Aquela lá que é da Davi, estropa Davi, sua parte, vem Não é visão de pombô babaca, recalcado na banca nós saca Mas que poesia que cês não vence nem empata Competição vai ficar no solo, que o sol ilumine o caminho É que a lua se põe faz um tempo E o sol vai saindo do ninho De renda suja a mente do homem As mulheres se entrega pra gente Na vista é só mano, raiz Concorrentes querem a semente Meu resumo no jogo era óbvio Embaçado eles querem meu óbito A gente pita a pergunta meu saldo Eu mudei e isso ficou notório Tanta nota nem ganhei na loto Tanta história isso não é fantasia Investindo em grandes franquias Atraente por causa do foco Jogar não vou viver na bagunça Minha mente segue sempre a mesma Revoar da segunda a segunda Jogar todas as garrafas na mesa e filma Minha banca na área Senhor da parada A vista que pá caiu do placar Filma minha banca na área Senhor da parada Tropa da V É só ver que tem visão de H Para de ficar parado no tempo hein mano Porque é você que tá parecendo visão de polvo Jovens milionários dando do Top 1 Brasil Quem são eles? Nos refinaram Como pode isso? Hahahaha Tchau